e bem-vindo ao canal da real sandra eu quero mostrar a minha que atlaya no bilho gente há nove meses foi colocado nesse tronco ó esse aqui é camarada só que ela foi encontrada dessa forma aqui olha bem debilitada as folhas bem jogadas meio secas seus bulbos estão bem desidratados ainda não consegui recuperar completo mas o que eu notei que ela se adaptou muito bem e é uma planta assim que traz um contraste muito lindo porque vem nesse lilás olha só as sépalas e as pétalas se destacam demais porém ela tem esse aspecto bem robusto e vem outras variedades outros tons cultiva normal como de qualquer outra orquídea e pode ser colocada em vaso suspenso cacheposo em placas de madeira como eu fiz aqui ó e ela se adaptou muito bem eu não a deixe pegar sol direto mantém as regras regulares porque o segredo do cultivo dela são as regras né porque suas raízes se forem umedecidas demais elas apodrecem mata planta então basta controlar as regras coisas colocar em local de boa ventilação e não explora o sol direto e o resultado foi esse aqui após esse período ela veio com uma flor apenas gente mas isso aqui para mim foi tudo sem contar com o perfume que perfume delicioso que ela exala quem tem sabe do que eu estou falando talvez você tem outras variedades aí na sua casa e não tem dado muita atenção para ela eu fiquei assim é meio em dúvida né devido às suas folhas porque elas têm mesmo a folha bem durinha porém essa aqui olha ainda tem aquele aspecto de desidratada não nasceram novos bulbos mas as suas raízes elas se fixaram bem e eu acredito que ainda virão novas mudas aqui embaixo eu pude notar ó que a raiz ela teve um bom desenvolvimento na verdade começou apaixonada por planta gente eu saio resgatando tudo aqui nas suas folhas ainda tem ó sinais de algumas pragas essa orquídea eu acredito que ela ela foi jogada fora devido ao ataque de fungos porque nem todo mundo que tem cuida eles têm apenas porque é uma espécie diferente dá umas flores bonita e pronto acho que é só isso mas os cuidados são necessários então se você tem na sua casa procure está examinando as folhas evite molhar né de forma incorreta porque cada tipo de orquídea requer um cuidado especial a catleia no bilho é desse jeito ela gosta de um clima mais seco ela gosta de estar um pouco mais seca então não adianta você colocar ela no vaso está encharcando ela não vai florescer eu tive esse privilégio pode estar contemplando essa flor linda aí você vai dizer nossa mas uma só uma para mim é o suficiente eu estou muito feliz com ela e os detalhes olha gente é linda demais linda 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 então eu quero deixar pra você essa dica do cultivo dela evite molhar demais evite o sol direto coloque um local de meia sombra e pronto faça uma claridade que ela vai se desenvolver essa que estava praticamente morta está reagindo aí o que acontece quando cair essa floração eu posso estar usando fertilizante líquido também né para ajudar na nutrição dela e se você também tem dúvidas sobre cultivo não só de orquídea mas de plantas em geral na descrição desse vídeo vou estar deixando e books digitais que falam sobre jardinagem rosa do deserto ervas medicinais que dão dicas maravilhosas para você ter sucesso no seu cultivo basta clicar no link e adquirir e eu tenho certeza que você não irá se arrepender a você meu grande abraço deixa seu like compartilhe inscreva-se no canal envia sua sugestão de vídeo seu comentário que eu vou ter a maior alegria de estar citando você aqui no canal então está aqui a minha catleia no bilho reagindo ao replantinho